Ó pessoal, agora a gente vai descer, eu vou descer isso aqui, é uma lama tão grande cara, que a gente desceu aqui ó, essa ladeira aqui ó, é lama viu, pra chegar no lado da barragem ali ó, ver se eu filmo ela ali por dentro ali alguma coisa, mas é muita lama. Ó, o marco ativa vai descendo, pera aí Marco, eu vou descer caminho aí eu pego a tua aí, é lama, é lama, é melhor tu esperar rapaz, eita, quem ia caindo era eu agora, dá pra ir devagar, o negócio é tu não escorregar aí, viz, vou botar por aqui ó. Ei, pera aí, pera aí que eu vou aí, pera aí, viz, é ligeirinho aqui, ó o cano aqui dela, o sapato ficou só o bagaço, vai, deixa eu ver, bota ela pra pegar aqui. Pronto galera, agora a gente conseguiu descer a moto ali de Marcos, a primeira ladeira lá eu não filmei não, não deu pra filmar não, porque muita lama, que eu podia cair e quebrar a câmera. Mas aqui, muita lama, viu? Muita lama mesmo. Tá ali o paredão. Vamos subindo aqui pra A barragem, pra outro lado, aí eu tava do lado de lá Isso aqui é zona rural, pessoal, de Alagoa Nova, na Paraíba, barragem Camará. É lama. E aí 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 Olha só E aqui é a barragem pessoal Um paredão rochoso Um paredão rochoso Um paredão rochoso Um paredão rochoso Um paredão rochoso